olá amigos estamos aqui para um vídeo aqui rápido tá bom você vai participar desse i drop aqui certo você vai preencher o formulário tá sem meio telegram twitter se juntar também né quanto tem que se juntar o telegram se juntar o twitter escreveu teu tweet do e-mail esse é o nome telegram colocar sua carteira fazer o captcha e deu bom aí aqui vai ter teu link para você mandar para os amigos fez isso e vai cair aqui teu link vai estar aqui não tem mistério tá agradeço a todos aí desculpa o vídeo rápido fui